Abraço pessoal do programa Conexão Esporte aqui, Lago das Roseiras, famosa barragem aqui de Carmo Cajuru, dá uma olhada aí, bastante gente, terceira etapa da Copa Centro-Oeste Mountain Bike, pessoal chegando ainda, domingão, o sol colaborou, não teve chuva, pessoal tinha preocupação em relação a chuva, mas um tempo muito agradável para dois percursos, um de 40, outro de 50 quilômetros, 40 quilômetros, chamado percurso reduzido, o vencedor geral, nosso querido Marcelo Júnior, nosso Marcelinho, aliás, atleta que vem representando bem Divinópolis em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, no Mountain Bike, e no percurso completo, mais uma vez, Vitor Leão fazendo bonito, chegando na frente, é o primeiro colocado geral da prova, aliás, praticamente todas as provas que o Vitor Leão participa, ele chega como o primeiro colocado, você vê imagens aí da festa, pessoal movimentando, pessoal ainda chegando, um domingo muito agradável, na terceira etapa da Copa Centro-Oeste de Mountain Bike, mais detalhes, e aliás, fotos, todas as fotos da prova, toda a prova, você pode conferir a partir de amanhã, no www.tailoradventures.com.br, www.tailoradventures.com.br, é o Conexão Esporte, a TV Candidés, apoiando também o Mountain Bike, direto aqui de Carmo do Cajuru, da barragem de Carmo do Cajuru, em especial para o Conexão Esporte, Taylor de Freitas, um abraço, pessoal!